Saudações de temáticas Sejam bem vindos aqui ao meu canal do youtube Hoje é o dia 28 de 12 de 2019 Temos aqui novamente a item shop Temos aqui então a botaneta Normalmente então Coleta Modo de ataque do bastão Parte do conjunto de comida de peixe Vejam o que faz Passamos para o lado temos o coral voador Portanto Domina o recife Dentada da temporada 7 Pais E depois temos o peixoto O peixoto está de volta à loja então Fica longe da Master Baki E é parte então do conjunto de comida de peixe O peixoto tem vários estilos Este Esta seguida Pode ser adquirida até pelo 1200 p bucks Traz esta mochila Bolsa salida E tem 3 Estilos diferentes Depois temos aqui a caçadora de tesouros Obtenha os sacos de grande estilo 800 p bucks Para uma seguida Correirita Temos um caçador de tesouros A busca de riquezas 800 p bucks Portanto Também está Então A loja A grande surpresa ontem Da atualização da loja foi John Wick O modo de jogo do John Wick está ativo Temos aqui a barreta simples Que é a ferramenta preferida dos profissionais Parte do conjunto de John Wick Temos o todo olho É um gesto Assassino Uma seguida para armas e veículos O John Wick Que tem um estilo Alternativo Temos aqui esta mochila Que é a mochila do assassino Temos a prova de balas E temos a Sofia Que é a seguida Que faz parte então do terceiro filme A bolsa da arma Que é a fila que está então Depois temos a Dinamo Que está de volta à loja Vindo o ringue Parte do conjunto Lucha Apresentado na temporada 5 1.200 p bucks Temos a comando Traje em comum comando Apresentado na temporada 1 800 p bucks Essa seguida assim Tryhard Quebra gel Quebra gel O ótimo modo de conhecer os outros combatentes Parte do conjunto com o bando ártico Apresentado também na temporada 1 É uma picareta em forma de pá Temos este aqui Que está bugado Mas é picareta Racha crânio Da cavairinha Cavairinha Sobria Cavairinha Não é? Está nice Temos aqui o solto ao sol DJ Tensidade máxima Tensidade máxima Apresentado na temporada 6 Temos aqui esta nova dança Este novo gesto Que é a dança do relógio Na loja 500 p bucks O tempo não para Já sabem que podem usar o meu código net web na loja Quanto mais usarem Mais hipóteses Eu tenho de vos trazer até giveaways Sob netweb Espero que esteja tudo bem com vocês Gostei cada um bocadinho melhor do que eu gostou Assim meio Gostipado Mas Aproveitei as férias Aproveitei A passagem de ano Joguei fortnite E depois Ataquei a escola com tudo o que puderem Só mais um bozinho Mas é pá Acho que vou ter uma outra vez Netweb Is off Arrasa-te